Vamos tentar virar de quatro na perna dele aí, vamos sair no círculo aí, olha o pé aqui tá, atenção no pé, faltam dois, olha o pé, olha o pé, mata a mão, mata a mão, mata a mão. Chuma, olha o pé, entra, faz o medeiro, olha o pedrinho, aí, 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 tira, tira a perna, tira a perna. Tem que ficar com que você gira assim, cai em porta, a perna cruzada. Vamos tentar, olha o pé, tenta. Vamos tentar 1,5, já morre, já morre. administra agora, Tieta 4 a 0 4 a 0 e 1,5 Tieta 4 a 0 e 1,5 2 minutos 2 minutos 1,5, 1,5 Tietinha, vamos, vamos olha o braço, Tieta só se liga no braço aí, Tietinha aí, ó braço triângulo, olha o triângulo tá tranquilo, tá tranquilo aí, ó, não leva não, não leva não boa aí, ó, bota pra baixo bota pra baixo não faz nada, não faz nada não faz nada olha o pé ele tá defendendo o pé vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai vai, vai vai não vai pegar, vambora não vai pegar não, Tieta não pega aí não, não vai pegar não cruza a pedra sai, olha o braço lá, Tieta olha o braço lá Seu braço direito está muito dívida. Um minuto no céu! Homem meteta! Que focus! Abraça a cabeça! Abraça a cabeça, porra. E a ta? E a ta? Estou em inglês? Em inglês? Relógio, relógio. Quanto tempo? Quanto tempo? 20 segundos! 20 segundos! 20 segundos! 20 segundos! 20 segundos! Vem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vi! Olha aí! Vamos lá! Atenção ao triângulo! 10 segundos! 10 segundos! 10 segundos! Vamos lá! Vamos lá! A gente vai! A gente vai! A gente vai! Alem! O chocolate está ruim! Vamos lá! Vamos lá!